E o planeta Marte continua despertando a curiosidade das pessoas. Cientistas afirmam que o nosso vizinho vermelho já foi muito mais azul por causa de grandes quantidades de água. O rover Perseverance ajuda a confirmar as teorias e a entender o que aconteceu com o planeta. É praticamente consenso que Marte já teve água corrente e também represada, com lagos, geleiras e piscinas naturais. Mas esse deve ter sido o cenário alguns bilhões de anos atrás. A conclusão se dá com base em evidências encontradas na superfície do planeta vermelho. Cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia acreditam que até 99% da água que existia na superfície agora se encontra presa dentro de minerais da crosta marciana. Segundo a equipe, há 4 bilhões de anos, Marte tinha um volume de água equivalente a metade do Oceano Atlântico. Mas toda essa água sumiu em 1 bilhão de anos e o planeta ficou tão seco quanto ele é hoje. A análise química da superfície marciana indica que pouca quantidade de água se evaporou por causa da fraca gravidade do planeta. Então, resta descobrir onde ela foi parar. Quem sabe a Perseverance encontre alguma fonte por lá. Vamos acompanhar. E hoje, no finalzinho da tarde, o Olhar Digital fez uma transmissão ao vivo. Pois é, não sei se vocês conseguiram acompanhar. Foi a transmissão do primeiro teste dos propulsores do foguete SLS da NASA. Quem conseguiu acompanhar deve ter visto imagens incríveis. Quem não acompanhou, pode ver agora. Veja. A NASA testou nesta quinta-feira o núcleo central do Space Launch System, foguete que irá levar astronautas à Lua nas missões do programa Artemis. O teste no Centro Espacial Stenis, no Mississippi, é chamado de Green Run, ou teste verde, porque é a primeira vez que um hardware não testado é colocado para funcionar. Os quatro propulsores principais do SLS foram acionados durante oito minutos, tempo que seria necessário em uma missão real para colocar uma espaçonave em órbita. O foguete não decolou, já que estava firmemente ancorado a uma plataforma de testes e telemetria. Um novo teste deve ser realizado em novembro deste ano, quando o foguete lançará uma cápsula não tripulada ao redor da Lua na missão Artemis 1.